Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E o seguinte galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2. Vamos lá dar continuidade ao nosso modo carreira, mano. O seguinte né galera, hoje vamos desventar aí o Kauser Slautern, né velho. Kauser Slautern, é um time bem conhecido da Alemanha, né. Inclusive já jogou a Bundesliga várias vezes. Então vamos lá ouvindo o que vai dar aí. Cara, tô muito ansioso pra essa aqui, cara. Copa da Alemanha, né cara. Tô muito ansioso pra jogar essa daqui. Eu acho que vai ser bem da hora. Bom, vamos lá então, né. Já aí jogo contra o Bfield, depois tem o Kauser Slautern e logo em seguida o Union Berlin, beleza. Bom, então vamos lá. Deixa eu botar aqui a tela 16x9, pra não ficar feio, né, esticado assim. Quero saber se vai dar pra ler, cara. Eu queria muito desse pra ler, cara. Sério mesmo, cara. Gostava nada, hein. Porque essa captura deixa muito a desejar nesse negócio aí, cara. Que tem hora que dá pra ler, tem hora que não dá, sei lá. Muito louco isso aqui, velho. Bom, então vamos lá então. Acho que não vai dar pra ler não, velho. Porque aqui eu tô morrendo já, ó. Bom, vamos ver. Boa, vamos lá então. Jogo contra o Bfield. Fora de casa. Eu nem sei que posição que eles estão. Nem sei que posição que eles estão, né, velho. Acabei não olhando. A gente tá com uma vitória e dois empates, né. Isso aí. Bom, vamos lá então. Nossa, cara, ele saiu rolando já, velho. Boa, acho o Miller. Só fazer, garoto. Toma! Nossa, assim que foi fácil, hein. Gostei. E tá lá, mano. Silvestre para o Miller. 1-0. Boa. Gostei. Mano, como seria bom jogar com a tela assim, cheia, velho. Olha só, é bem melhor jogar assim, velho. Ecrã, ecrã grande, né, no caso. É bem melhor jogar assim, velho. Isso é louco. Sem dúvida. A tela fica muito maior, você tem uma noção muito maior de jogo. É perigoso. Ó, o Flink, uuuuuh. Ó, duas finalização já em dez minutos, hein. Tinha que tá bem... Especialismado pra esse jogo, hein. Boa, Miller. Jogada, hein. Vai fazer, garoto. Que isso, já? Dois gols assim, mano. Vocês viram lá na hora que eu troquei o ecrã? Vocês viram que tava no nível... Nível-nível-nível. Se você quiser, mostra depois de novo, quando não mudar, né. E tá lá. Dois. Ah, zero, dois gols do Miller, hein. Que isso. Boa. Xenove Kovac. Ah, lá. Olha. Ó, Silvestre, toma. Três a zero. Que isso, mano. Que banho, hein. Que banho, velho. Três a zero é o primeiro tempo ainda. É 26 minutos, cara. Eu tenho uma noção do jogo muito melhor jogando assim com a tela cheia, cara. Isso é louco, hein. E tá lá. Três a zero. Os caras, de falta. Tô pra fora. Ó, Flink. O goleiro que pegou agora, hein. Fiquei a minha altura. Ficou fácil pro goleiro. Gosto, velho. Que isso, hein. Ele mesmo tocou e pegou, velho. Ele mesmo tocou e pegou. O cara não deixou passar. A bola voltou nele. Avançou. Bateu e tá lá, mano. 4 a 0. Nem terminou o primeiro tempo, velho. Olha só. Mano, a máquina tá deixando muito desejável, velho. Tem vez que apela, tem vez que também. Olha só. Só Jesus, hein. Tá lá. 4 a 0. Tem vez que duvido ainda, cara. Que tá no lendário, cara. Se eu não me dá raiva. Vou mostrar pra vocês de novo. No início do vídeo eu mostrei. Quem pegou a visão ali. Viu, né. Que tava no lendário. Olha que eu troquei o ecrã ali. Deixei 16 por 9, né. E vou mostrar pra vocês de novo, velho. Vamos lá então, segundo tempo. Este tipo de jogador que nos leva aos estádios é um talento raro. O Nouvecova de longe. Vai. Quase, mano. Boa, deixa eu ver os dois pra trás. Pra fazer. Nossa, que goleada, hein, velho. Mais um. Fácil. 5 a 0. Se ele, a partir daqui, consiga o melhor possível, Aircondo. Já lá está. É o primeiro do ano para o rapaz da vida. Depois de tudo o que a máquina fez lá nos últimos jogos, né. Tem pelado com a gente fora de casa, né. Na verdade. E fora de casa a gente tá ganhando. Como é que pode isso? Beleza, né. Tá aí. Boa, pesa fantástica. Mas aqui tem goleiro, né, cara. Respeita, mano. Boa. Passa pro Silvestre, só definir. Ele pegou, cara. Mas que desgraça, hein, mano. Ele gosta disto, do mano a mano, no um para um. Ele não perdoa. Aí. Tá todo mundo marcado agora. Era isso que tava faltando, né. Porque é isso que tava fazendo goleada direto. Esta é a maneira desta equipa se sentir mais confortável. Fazem a bola chegar depressa ou ataque com passos longos. Agora estou bem marcado agora. Só chutão que eles dão, ó. Muito bem, bonita bola. Ó. Ah, Silvestre, você vai continuar se passando. De novo chutão, velho. Já acabou o jogo. Tá aí, mano. Que resultado, hein. 5x0. Nossa, maior goleada até agora. Grande resultado, hein, velho. Em casa ainda. Tomou 5x0 em casa. Que isso, hein. Com a conquista destes 3 pontos. Uma vitória avassaladora contra... ...Bellefield. Isso aí. Fade, né, na verdade. Beleza, jogo contra o Kaiserslaut. E agora... Agora vai ser em casa. Vai ser um jogo de bem difícil. E tamo em segundo, cara. Beleza. Vou dar uma olhada na tabela agora pra ver o meu que tá isso daí. Beleza, tamo ali em segundo. Estamos com um ponto atrás do líder só, né. Do seu... Do seu... Do seu... Do seu... Do seu... Do seu... Do seu nome do time. Bom, vamos lá então. O jogo contra o Kaiserslaut. Kaiserslaut, hein. O jogo em casa agora vai ser um jogo difícil, né. Porque o jogo em casa a gente não ganhou nenhum até agora. Aparentemente está sendo mais difícil pra gente ganhar... Em casa do que fora, né. Beleza, vamo lá. Ambas as equipas têm muitos jogadores com muito para provar neste jogo. Não estão aqui apenas para se divertirem. Este tem tudo para ser um jogo muito interessante. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Bom desarm, muito bom nível. Olha só. Achou o maluco. Golaço, velho. Ah, eu esqueci, galera, de mostrar pra vocês. Tá no nível de andar, né. Eu já vou mostrar já. Relax. Próximo eu não esqueço. Mas tá, que golaço, hein, velho. Olha só, mano. Que isso. Tá aí. Bolaço no ângulo, mano. Já é o primeiro ataque. Boa. O jogador Silvestre só fazer também. Toma. Fácil também. Caraca, a gente tá fazendo um gol muito fácil, velho. Como assim? Nessa, cara, na tela grande eu tenho muita visão, cara, de jogo. Eu tenho muita noção de jogo, velho. Em nove minutos, dois a zero, velho. Vamos no jogo anterior. Falando pra vocês, cara, essa tela aqui que tá ajudando. Olha só, de novo. Será que sai... Uuuuh... Quase sai de cumprimento. Ele não devia ser demasiado duro consigo próprio. Todos os jogadores se desperdiçam. Ele tem de bater o guarda-rede. Noooosssss. Contra o poste. Eu apertei o X pra ele cortar, mas não cortou, velho. O guarda-redes ponta para lá. Parece que o novicova ainda faz ainda. Mesmo sem querer. O novicova subiu. Vai fazer, garoto. O primeiro pegou. Caraca, que ataque. Tá insano, hein, velho. Tá não pra ninguém, não. Olha só, fora da área. Quase sobe pro Silvestre. Boa. Boa. Novicova faz. Cara, Novicova faz é muito ruim pra finalizar, velho. E sempre erra. Estão perto. Mas o vinho não destino é o que está acontecendo. Só fazer. Errou. Novicova faz. Uh, o goleiro pegou. Pareceu um milagre, porque já se adivinhava o golo e ele teve vários sexos para evitar. O Silvestre cabecear. De cruzar, quer dizer. Não faz, Novicova. Faz. Não tem como, né. Dá ali. Novicova de cabeça, nem de cabeça faz, mano. Caraca, erra ruim pro Novicova, né, velho. Mas ele é bom. Os cara, não tinha nem como, velho. Tá do escrito, já é esse gol. Olha lá, gol do Kaiserislau tem. Dois a um. Nossa, que jogaram no Novicova, velho. Que domínio do Silvestre, hein, velho. Perfeito, mano. Olaço. Nossa, que dupla, hein, velho. Silvestre e... Novicova, olha isso, ó. Atirou milimetricamente no maluco ali, velho. Bom. Que domínio, hein. E tá lá. Encontra a pé do goleiro. O goleiro achou que ia jogar do outro lado. Tá lá. Três. Ah, um. Vai patar nada, rapaz. Fechou o Silvestre. Ah, goleiro. Filho de mamãe. Jogada pro Silvestre. Uh. Se tivesse subido, talvez teria sido o gol. Boa defesa, mas ele devia ter marcado ali. Vamo lá, o goleiro espalmou. Ó, o Milha sai correndo sozinho. Está sozinho com o guarda-rede. Nossa, que jogada. Só no tiro do goleiro. Tirou o Deus com o zagueiro, mas... O goleiro tava esperto já. Boa capçada. Moleque espertinho. E a bola é jogada pra ala. Tem que ir pro gol também, né, pô. Olha o Silvestre. Levando a bola sozinho. Foi o que bateu em cima do goleiro. Novo e cover. Fechou alguém? Bateu de novo. Novo e fim. Pra fazer, garoto. Uh. Sonute, quase. Tomei cartão, hein, velho. Outra falta lá, que o vídeo é vantagem. Cabeça. Nossa, só pressão. Só saiu... Três gols até agora, hein, velho. Depois eu quero ver quantas finalizações eu fiz ali. Isso é louco. Novo e cover. Boa. Pra fazer, agora faz. Aê, finalmente, pô. Finalmente, caramba. Esse é o primeiro gol dele como atacante. O jogador tem de... Tá lá. Quatro. A um. Nossa, hoje o time tá jogando demais, hein, velho. O time tá ligado. Boa, tá aí. Quatro a um. E aí, terminou, galera. Uh. Boa. Vitória incontestável, que deixa bons indicadores pro futuro. Ela é condutora. Muito boa mesmo essa vitória, hein, velho. 20 chutes pro gol, velho. Olha aí. 13 pro gol. E os caras fizeram um chute e fizeram um gol, né. Beleza. Aí depois os caras vêm falar que não tá no lendário. Aliás, vou mostrar pra vocês agora que tá lá, mano. Antes que eu esqueça. É agora ou nunca. É porque as transferências terminam em breve. Beleza. Vai acabar aí. A época de transferência. Agora vamos já contra a União Berlim. Fora de casa. Mais um jogo aí. Pegamos a liderança, mano. Boa. Isso aí. O time tá preparado então, hein. Preparado pra disputar a Bundesliga 2. Beleza, galera. Passando aqui. Só pra mostrar pra vocês que tá no lendário. Lendário. E lendário. Tá. Vou usar de jogo normal. Duração da partida, quatro minutos. Pronto. Você viram que nem salvou. Não teve alteração, viu. Tem gente que não acredita, cara. Tem gente que não acredita. Mas beleza. Eu não falo nada, cara. Não tem por que eu... Cara, não tem por que eu jogar jogo em nível que não tá no máximo, tá ligado. Primeiro, quando é status de futebol, eu gosto de mais realismo possível, né. E segundo, cara. O jogo... Cara, de todos os jogos que eu jogar aqui no canal, vai ser no máximo. Nível no máximo, tá ligado. Mesmo que for um jogo que eu jogue de primeira, assim e tal. Todos vão ser no máximo, cara. Estilo de menor. Ah, beleza. Vamos lá, então. O jogo contra Union Berlin. Beleza. Vamos lá, então. Union Berlin. Fora de casa. Uniforme estilo Arsenal. Ok. E agora começou a ficar ruim, de repente. Meu nome é Hélder Conduto e tenho ao meu lado o David Carvalho. Nem eu consigo controlar a expectativa, Hélder Conduto. Vamos lá ao grande jogo. As equipas começam a ganhar embalagem neste campeonato. E hoje temos um jogo onde se espera futebol rápido e emotivo. E eles têm todas as condições para proporcionarem um bom espetáculo, uma vez que ainda estão na fase inicial da época. Estão frescos. É isso aí. Vamos lá, então. Partiu, mano. Será que a gente vai aplicar mais uma colheada? Se a gente vai empatar, vai perder? O que vai acontecer aí? Vamos ver. Opa, falta, né? Falta, hein. Será que sai, mano? Se o Veste bate bem, hein. Tem um gol já. Falta. Uuuuuh. Mais uma falta, galera. Saque daqui, vai. Silvestre, toma! No ângulo, caramba. Golazo. Agora não teve para o goleiro, não, hein, velho. Nem para a barreira. Olha lá. Uuuuuh. Ah, zero gol de falta. Nossa, olha aí. Tirei em pongo, velho. E tem a precisão boa de chute, né, velho. Boa finalização. Olha lá. 1x0 em cima do... Berlim. Boa que jogada do Connuch. Só fazer, garoto. Ah, nossa, que jogada dele. E fica dúvidas. Será que evoluceu pela linha final? Pela linha lateral? Parece um ser ponta-vercanto. Bonito golpe de cabeça. Oh, milha de longe? Ah, é para descer do gol direto, cara. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Chutaço do fora da área. Nunca não foi gol, sei. Para, né, velho. Boa bola para a frente. Silvestre, ainda é ele. Olha, pé esquerdo. Onde ele pegou. Boa. Olha só quem foi. Não ficou, eu acho. Foi ele mesmo. Boa. Passo para o Silvestre, você vai fazer, garoto. Nossa, um travessão, velho. Caraca, que merda, hein. Boa. Vou fazer, garoto. Nossa, esse cara está jogando demais. O Connuch. Camisa 8. É ponta, pé de canto. Patcini. Ah. Pazoni, na verdade. Pô, a Novikovu joga na velocidade, hein. Ele sabe jogar, velho. Faz. Noviková. Boa, mano. Agora estou fazendo gol, hein, velho. Ah, o time jogando muito bem, velho. Eu acho que era o mais fraco da... Um dos mais fracos, né, pelo menos. Porque não tem mais fraco... Não tem time com menos de duas estrelas aqui, não. Tá bom, desliga dois. Mas é o time... Um dos mais fracos, cara. Tá jogando bem demais. Tá aí. Dois. Ah, zero. Fora de casa. Novikovas. Boa. Silvestre, Novikovas e tá lá, mano. E aí, sem mais um, mano. Segundo do Silvestre, hoje. Tá lá, mano. Jogado, hein. Muita coletividade esse time, cara. Vocês não estão ligados. Tá lá, mano. Três. Ah, zero contra o... Berlim. E o que é que ele vai fazer? Opa, mais uma solta? Será que ele vai, mano? Bom, uma jogada perigosa. Poderíamos ter visto um golo a resultar. Quase. Muito baixa a bola. Vê se consegue o cruzamento. Vai ter que o caravalo por cima. Que é isso, mano? Cara... Nossa, que derrada, hein. Portanto, ponta, pé de baliza. Meu Deus, acabou o jogo, galera. Ficou em 3x0 mesmo. Jogaço. Pra nossa parte, né. Tá aí. Que isso, um time jogou demais. Neutralizando bem na defesa. E... Efetuando bem o ataque, né. Tá aí. 3x0 foi o resultado final. E é isso. Aí, galera. Aí que dá merda. E aí que dá merda. SK10, vem um cheiro horrível. Tá, alguma coisa tá tendo cheiro horrível ali no vestiário, né. E agora eu vou responder ali. Bom, é um vestiário de homens. É duro. É claro que... Ia cheirar mal. O segundo é... Hum... Caraca, não dá pra ler, velho. É só por causa disso, galera. É só por causa disso que eu não gosto de... De jogar nessa tela grande, né. Porque a minha placa de captura é muito ruim. Na hora do vídeo vai dar pra ler. Mas tipo, na hora de jogar aqui a tela fica muito embaçada, cara. Na hora de gravar, né. Não sei por que o meu gravador é assim, cara. Não sei. Mas como nada é perfeito, né. Fazer o quê? Hum... Sei lá. Vou jogar essa segunda aqui, mano. Agora eu consegui ainda. Uma decisão acertada. Consegui segurança de trabalho. Mais quatro. Top 5 transferências aí. Focalito Tevez para... Espanhol. Espanhol. 18 milhões. Caraca. Ô, louco. Centurion. Para o PSG. 8 milhões. Boa. O Tabanu. Para o... Estádio... Reims. Estádio é alguma coisa. 5 milhões. Pérez. Para o Salta de Vigo. 3 milhões e 400. E o... Não consigo ler. A K. Não sei. Para o Anglers. Por 3 milhões. Até que... As negociações foram de valor bem alto, né, cara. Nessa janela aí. Ó. Schroeder, Miller e Silvestre foram... Os melhores jogadores do time aí. Nesse mês. E é isso, cara. Próximo jogo contra o VSR aí, então. É... E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e seu favorito, mano. Só goleada hoje. Isso é louco, hein. Aí sim. Mas só isso. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.